Música Boa noite. No centro do Roda Viva desta noite, uma das mais expressivas personagens do cenário cultural da América Latina, o argentino Ernesto Sábado. Doutor em física e matemática, escritor, militante pelos direitos humanos, pintor, Ernesto Sábado é conhecido entre os jornalistas como alguém que não gosta de dar entrevistas. Ele mesmo se definiu um dia, sou muito irritável, muito violento e muito áspero. É um exagero, certamente, mas Ernesto Sábado, sem dúvida, trata com rigor implacável tudo o que produz. Antes e muito tempo depois de publicar, em 1945, seu romance mais popular, O Túnel, ele rasgou e queimou inúmeros manuscritos. O pouco que chegou ao público foi salvo por sua esposa e amigos. Os quadros que começou a pintar depois de uma doença nos olhos, o impediu de escrever, são abandonados ao sol e à chuva quando não são do seu agrado. No início dos anos 80, o escritor foi o principal autor do relatório Sábado, um corajoso levantamento sobre os presos políticos e desaparecidos durante a ditadura militar argentina. Aos 83 anos, Ernesto Sábado voltou a São Paulo a convite do Instituto Cultural Brasil-Argentina para expor os seus quadros no MASP, o Museu de Arte de São Paulo. E nós convidamos para entrevistar o escritor e pintor Ernesto Sábado, o jornalista Carlos Graebi, que é repórter de cultura do jornal Estado de São Paulo, o Augusto Massi, responsável por livros pela Folha de São Paulo, Maurício Cardoso, que é subeditor da revista Veja, o Janner Cristaldo, que é jornalista e escritor, tradutor das obras do Ernesto Sábado, o jornalista Jorge Skostegg, que é apresentador do programa Opinião Nacional da Rede Cultura, o Olívio Tavares Araújo, crítico de arte e cineasta. Nós queremos lembrar que o Roda Viva hoje é transmitido para todo o Brasil por 23 emissoras de televisão e hoje nós não teremos a pergunta dos telespectadores porque este programa está sendo gravado. Sr. Sábado, boa noite. Boa noite. Sábado, hoje se fala bastante de uma integração econômica do Brasil com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, através do Mercosul. Mas não se fala tanto de uma integração cultural entre esses mesmos países. E isso pode estar até acontecendo agora com a sua participação aqui em São Paulo e o nosso conhecimento melhor da sua obra. A minha pergunta é o seguinte, como é que nós poderíamos caminhar também nessa direção, ou seja, de uma maior integração cultural entre os nossos povos? Sim, essa é uma pergunta muito importante. sobre todo em esta época de economicismo. Tudo é problemas econômicos. Tudo se está reducendo a números. e vocês sabem, os que têm leído algum livro meu, que sou inimigo em geral do chamado progresso. Digo chamado progresso porque... É uma palavra inventada, enfim, um pouco por os enciclopedistas, tão dorosamente, que creiam que o mundo ia ser cada vez melhor. E que, desenvolvendo os ferrocarriles e, não sei, esse tipo de coisas, toda a gente se ia querer mais. É ao revés. Não há tal progresso, o coração do homem não progresso. É o mesmo hoje que na época de Sófocles. Mas, em vez, há traído a destruição do planeta, está atrayendo a destruição do planeta. Isso me preocupa muito. Não, pessoalmente, porque eu posso morrer no jueves. Me preocupa por os chicos que vêm, por as generações venideras, que vão sufrir muito. E... Eu, por isso, que é importante dar peso à cultura. Não por meu caso, em geral, falo. É muito importante. Sobre todo, o arte. Porque também é cultura, a ciência. Mas a ciência nos levou a este desastre. En cambio, o arte, a ciência, sim, progresso. A ciência da física de Arquímedes é inferior à física de Einstein, que dúvida cabe. Mas o arte não progresso. É como o coração humano que não progresso. O arte se faz no coração, para dizer o metafóricamente. A mente pura está feita para a ciência, para as matemáticas em particular. Por isso, eu creio muito no arte, e, inclusive, para a compreensão entre os mundos. Atualmente, há um menosprecio por os mundos atrasados, por os países que, de pronto, são analfabetos. A mí me parece que tudo isso é uma enorme jactância, este mundo cientificista. Eu conheço tantos analfabetos que são maravilhosos, sabios. As grandes, as tribus, digamos, do África, da Polinesia. Sempre havia na tribo o consejero, um homem anciano, claro. Agora já não há anciano, se os metem geriátricos. E era o homem que tinha a sabedoria. A sabedoria sobre a vida, a morte, a felicidade, o infortúnio. Isso o temos perdido tudo. E é uma pérdida irreparável. Estamos em mãos de homens de ciência. Eu posso dizer isto porque eu também estudiei ciência. E fiz física e matemática. E a abandonei por motivos espirituales. Eu estava no laboratório de Curie quando se produjo a ruptura do átomo de uranio. E me pareceu que era o começo do Apocalipse. Creo que é o começo do Apocalipse. Assim que, tudo o que podamos fazer para acercar os povos desde o ponto de vista cultural, não somente para compreender a cultura dos outros, mas para enriquecerse um mesmo, é muito importante. Nós estamos isolados, estamos tão perto, estamos tão isolados, em uma parte cultural. Sim, gente como eu, que temos leído muito, e que conhecemos os grandes escritores que produzem o Brasil, mas o povo não os conhece. Senhor Salvador, o senhor acha que o mundo vai cada vez pior definitivamente? Sim, claro. Porque eu acho que o mundo está pior cada dia. Por isso que acabo de dizer, porque se lhe deu primacidade a a ciência, se a feito o fetiche de a ciência. Um povo que não sabe, volvo a Polinesia ou a África, que não sabe relatividade, mas pode estar cheio de sabedoria sobre a vida e a morte, isso é o importante. Eu acho que sim, que nós fomos para trás, ao revés do que pensavam os progressistas. Se progressa na ciência, claro, mas não se pode progressar no coração humano. Sempre o coração humano tem os grandes problemas da existência, a vida, a morte, a soledade, o infortúnio, a amizade, esses são os grandes valores. Senhor Sábato, antes de mais uma pergunta do Olívio Araújo, eu quero saber o seguinte, o senhor não é um homem pessimista? Não, a palavra pessimista é um pouco forte. A menudo incurro no pessimismo, mas se fosse um pessimista absoluto, eu me hubia suicidado. e por o momento não tenho esse projeto. Temos já 83 anos e espero viver por menos 3 ou 4 anos, mas o razonável, não é? Tá certo. Olívio, por favor, a sua pergunta. Bom, a minha pergunta se relaciona, eu vou inverter um pouco a ordem das questões, porque de repente duas pessoas mencionaram questões que são pertinentes com a sua pintura, e que eu gostaria então de colocar, de sair dessas duas questões. Falou-se na palavra pessimista, perguntou-se se o senhor é uma pessoa pessimista, e o Jorge Skostek perguntou-se se o mundo está cada vez pior. Ora, observando a sua pintura, que é uma coisa que está completando, nessa altura, há mais ou menos 15 anos, digamos, de profissionalismo, 15 anos de atividade principal em substituição à sua atividade literária, eu percebo que é uma pintura fundamentalmente voltada para esse lado amargo da existência. Quer dizer, é uma pintura de denúncia, uma pintura fundada, herdeira de uma tradição expressionista que é dramática, etc., e eu vejo ao mesmo tempo uma certa contradição entre esta pintura amarga, entre esta pintura torturada, que é a palavra exata, e um homem de ação que durante muito tempo foi uma pessoa engajada na solução, ou se não na solução, pelo menos na busca de encaminhamentos para os problemas do coração e da vida. Então eu pergunto se esta pintura de denúncia, que é tão mais amarga do que o resto, seria também ela o reflexo desse crescimento da consciência da piora do homem. E se assim é, se essa pintura tem a intenção de retratar uma espécie de contingência humana contemporânea. que é uma pergunta muito importante e profunda. Eu mesmo me pergunto a vezes, eu pinto ou escrevo o que me sai. Não creio na inteligência pura. O arte se faz de aqui para baixo, digamos. A inteligência pura serve para demonstrar teoremas, para construir puentes, ferrocarriles, claro. Bom, fora que um puente perigoso se... o fizera um indivíduo que diz eu faço assim porque sinto no coração que tem que ser dessa maneira. Não, isso é absurdo. O artista é outra coisa. O artista está mais perto do homem integral. Não quero dizer com isso que um artista deve ser estúpido, mas tem que subeditar todo o que é cerebral a o que está debaixo do cérebro. Todo o mundo o mundo de os sentimentos, de as emoções, o que Pascal chamava de raison de l'Equerre, as razões do coração. Se tivéssemos conservado essa concepção, não estaríamos na situação atual. Agora, você me pergunta como se pode fazer essa pintura tão áspera e que me sale, não pode evitar. Não se deve falsificar. Não se deve falsificar. Se pode falsificar um banco total, que importa. Um cheque, não. O banco sempre se repõe, companhias de seguro. Mas não se deve falsificar em ordem do espírito. Não se pode mentir para a gente. Eu acho que é bem dizer verdades. Podem ser ásperas, a vida é áspera, a morte é terrível. Por que vamos a ponermos a bailar, por que nos vamos a morir? Há sim uma espécie de contraste que que usted ha señalado muito bem, entre uma concepção um pouco pesimista, ou muito pesimista, talvez, em ocasiões, de da existência, e a defesa, se não entendem mal, porque com este assunto é o doble micrófono, porque a mí me gusta ver a cara que pergunta, e estou atento ao micrófono, progresso da ciência. Perdão, o que me pergunta ele é muito importante, pareceria uma contradicção, bom, sim, o homem é contraditorio, o homem não é lógico, o homem não é lógico, estou dizendo desde hoje que a lógica não me interessa, somos contraditorios, podemos estar amargados precisamente porque somos uma espécie de, estamos deseando uma espécie de optimismo, eu não querria que houvesse chicos que moram de hambre no mundo, não querria que houvesse que houvesse de discriminação racial, não querria que houvesse pobres oprimidos, não querria que houvesse imperios que han arrasado grandes culturas de lo que ellos llaman primitivas en el África, en Polinesia, en tantas partes, quando são grandes culturas, grandes culturas, arcaicas, el arrogancia europeístas, las calificam de primitivas, por que primitivas, un chiquito que pinta y usted que é crítico de pintura, lo sabe, un chiquito que pinta, pinta siempre cosas maravillosas, mágicas, porque obedece solamente a su pequeño corazón, supongamos que está pintando el rancho en que vive su madre, de gente pobre, no hay proporción, no hay perspectiva, la madre es más grande que la puerta del rancho, mucho más alta que el rancho, y eso nos recuerda a esas pinturas del gótico italiano donde el emperador está al pie de la virgen y la virgen es enorme, esas son las verdades, no sé si le terminé de responder, porque él me preguntó cómo se podía hacer una pintura áspera, y ter una crença al mismo tempo en la vida y una batalla en la vida humana como es su trayectoria anterior, su trayectoria engajada es por eso mismo no sé quién decía creo que Proust que los aún que son por qué desconocidos es justamente por eso tal vez porque he tenido mucha ilusión en mi vida he sido mucha gente amiga incluso me han dicho que yo soy un candoroso y es cierto tengo mucho de eso un hombre un hombre realista entre comillas porque hay muchos géneros de realidad un banquero un hombre comerciante próspero tiene todo el derecho del mundo a reírse de mí a mí no me importa eso entonces dicen que soy candoroso que me amargo porque la vida es así y por qué me voy a alegrar porque la vida permite que los chiquitos mueran de hambre ¿qué quieren? entonces yo tengo la obligación de decir mi verdad y yo mismo a veces he quemado muchos libros porque eran demasiado terribles he puesto en la terraza de mi vieja casa la mayor parte de la pintura para que se pudra y lo lleve el viento y el sol porque a veces se me va la mano de puro pesimista pero bueno está bien a ver se está saliendo de la vaina este hombre bueno usted tiene una trayectoria muy rara en este século empieza como físico nuclear abandona la ciencia se dedica a literatura a una edad ya adulta y después se dedica a pintura y desde su primer romance o túnel hay una relación muy grande entre dos polos opuestos entre la pintura y la cegueira y el personaje principal del túnel es pintor y tenemos un personaje cego ya en el túnel después hay esta parte fantástica sobre heróis de tumbas que es el informe sobre cegos saludado por la crítica internacional como una de las obras primas de este século hoy usted como pintor está prácticamente cego como es que usted ve esta su relación que es su obsesión desde el primer romance hasta hoy con estos dos mundos opuestos pintura cegueira mundo da luz y mundo das trevas y como fue su relacionamento con los surrealistas y con los cegos usted me dijo que yo había comenzado por la ciencia no yo no comencé por la ciencia yo comencé como todos los chiquitos por otra parte no hay nada de privilegiado en esto haciendo pinturitas haciendo esa madre al lado del rancho mi vocación ahora que lo veo retrospectivamente uno empieza a comprenderse cuando hay que morir y eso es muy injusto mi vocación fue siempre el arte porque estudié matemáticas porque yo estudié matemáticas puras lo que me interesó fue la matemática pura explico en dos palabras y el tiempo yo era un chico fuimos once hijos y fui prácticamente el último con un padre muy severo terriblemente severo y una madre austera muy querida por mi ya de viejo lo quise también a mi padre muerto ya uno querría decirle cosas cuando ya murió ahora comprendo su severidad era primero era habitual en ese tiempo segundo era un hombre muy justo muy generoso pero era severo pero dejemos eso y volvamos al tema de la matemática yo tuve una infancia muy cerrada era el último de los hijos y mamá había tenido cuando estaba yo en el vientre todavía mi madre un hijo que se llamaba Ernesto Ernestito porque era chiquito cuando murió a los dos años y mamá tuvo la mala idea de ponerme Ernesto a mí yo creo que se transmite de manera que no sabemos bien cuando el chico está en el útero lo que sufre la madre mi mamá sufrió mucho por la muerte de Ernestito decía que nunca había vivido aún de grande a los 90 años siempre se acordaba de él decía que nunca había tenido una que ella pensaba que no podía vivir esa era un poco la filosofía de la época decía este chico no puede vivir pero no vivió si hablábamos un poquito de eso de la ceguera y de la pintura eso es su propensión todo eso está vinculado yo no fui ciego deliberadamente nadie lo es a menos que sea masoquista no no soy ciego del todo estoy viendo además pero como diría soy un ciego microscópico microscópico distingo a él de él puedo pintar por eso porque la pintura no se hace pero no puedo leer ni escribir desde hace 15 años más o menos Sábado si es fato también que usted no expone los seus cuadros en Argentina si es verdad nunca lo voy a hacer y por qué mire yo estudia física matemáticas por un motivo que no me dejaron terminar porque yo necesitaba era tan era tan este contradictorio era tan este sufrí tanto por por el mundo que me rodeaba fui muy introvertido hasta los 16 17 años y la matemática cuando yo vi por primera vez la demostración de un teorema quedé fascinado porque era el orden perfecto ese orden que a mí me faltaba por eso estudié matemáticas usted me preguntaba ahora por qué usted no expone sus cuadros ah si bueno porque una vez que estudié matemáticas en casa la educación fue muy severa había que terminar lo que se iniciaba y terminé haciendo el doctorado en físico matemática y mi vocación era el arte la pintura y la literatura y se consideraba en el ambiente científico se consideraba como mala el arte era una cosa mal vista en general era una actividad inferior la ciencia era la reina y entonces yo escribía a escondidas por decirlo así yo publiqué mi primera novela El túnel dos o tres años después que abandoné la enseñanza de la físico matemática fui al instituto Curie becado por el premio Nobel USAI que me retiró el saludo cuando yo abandoné la ciencia que se ve la mentaria científica y bueno no abandoné repentinamente porque yo había sido becado por el premio Nobel USAI para estudiar para trabajar en el laboratorio Curie lo que me permitió una cosa asiaga mientras estábamos trabajando en el laboratorio Curie se produjo la ruptura del átomo de uranio no en el laboratorio Curie sino en otro laboratorio rival y hubo una gran consternación entre estos amigos de la humanidad porque cada uno luchaba por tener la prioridad eran tres laboratorios se recibió el telegrama de Betty anunciando la ruptura del átomo de uranio por la que estaban luchando y yo pensé que ese era el comienzo del fin el comienzo del apocalipsis soy muy apocalíptico y decidí abandonar para siempre esa esa cosa mi concepto del deber el haber sido becado con muchos sacrificios de parte de la asociación para el progreso de la ciencia me hizo enseñar durante dos años en el doctorado de físico matemática enseñaba relatividad y teoría cuántica eran compañeros casi de la misma edad que yo muchos de ellos son famosos ya en el mundo hasta que decidí en dos años dije bueno he cumplido con lo mínimo y caí como un paracaidista en la literatura que venía siendo de años y años caí como un paracaidista en territorio enemigo automáticamente de haber tenido más o menos creo que la sociedad de escritores no soy socio así que no conozco nunca fui socio de la sociedad de escritores es como crear una sociedad no sé de Sorbomudos una sociedad de afuásicos un escritor es un solitario un tipo un artista en general es un solitario un hombre es un hombre muy personal digamos y caí muy mal con un paracaidista con un paracaida seguramente medio medio falluto y me esperaron con enorme hostilidad durante durante muchos años yo no pude publicar ningún libro ningún editorial me lo aceptó el túnel mi primer libro me lo rechazaron todas las editoriales donde tenían asesores y escritores claro pero no me lo rechazaron así nomás me lo rechazaron con energía con entusiasmo y me lo pagó un amigo finalmente que era abogado muy buen lector y salió con el sello de sur que era la revista literaria por excelencia pero me recibieron muy mal no les gustó nada eso y ahora usted me pregunta por qué no exhibo mis cuadros en Buenos Aires primero porque el arte es subjetivo es esencialmente subjetivo así como la ciencia es esencialmente objetiva también la apreciación del arte es esencialmente subjetiva y así se explica que cuando López de Vega le hicieron leer un libro escrito por un manco que venía de una batalla dice es el peor libro que he leído en mi vida y no no me gusta que me digan esas cosas a nadie le gusta así que decidí no hacer nunca una exposición de pintura en la Argentina entonces pues Adrián yo gustaría preguntar sobre su humor porque apesar de profesor un pessimismo de sus pinturas ser un tanto lúgubres el señor tiene un senso de humor muy afiado que a veces tende para humor negro pero que a veces es también puramente divertido ¿qué es el humor? para el señor cuál es el uso que el señor hace de él? ¿cómo quiere que hubiese ¿cómo podría haber sobrevivido yo con este con este este permanente sentido pesimista de la vida sin el humor? el hombre es así el hombre se mueve entre contradicciones aparentes pero el humor me ha salvado el humor negro en particular como es lógico como se puede tener un humor lindo en este mundo el señor sábado voy a volver un poco a cuestión de la pintura el señor dice hasta donde entendí que el señor no expone en Argentina porque tiene miedo que le digan este es el peor cuadro que yo ya vi entonces decidió no expor y por qué el señor decidió expor en Brasil el señor acha que ningún crítico un olívio o alguien pueda llegar a olhar y decir son los piores cuadros que yo vi claro pues decir eso por supuesto ya he dicho que la apreciación del arte es subjetiva se podrían poner miles de ejemplos pero miles había un famoso crítico el más grande crítico de Francia Saint-Vert real crítico que dijo Baudelaire es un pésimo poeta Balzac no sabe escribir Estandal es un payaso del que no me van a demostrar jamás que puede hacer una obra importante que quiere decir le digo eso entre miles hay un señor Nabokov que es un buen escritor muy ingenioso muy inteligente que se ríe de Dostoyevsky ya quisiera llegarle a los pies a Dostoyevsky por qué en Argentina el señor no expone que no quiere que le digan que son ruins eventualmente y por qué el señor expone en Brasil usted sabe de dónde viene la palabra rival de los que viven sobre el mismo río se ponía una esclusa para que sus tomates pudieran crecer a costa del vecino rival viene de río y bueno hay más rivales siempre es el propio país hay más rivales siempre en el propio país yo lo comprendo no es que me parezca una monstruosidad es natural es decir creo que el 99% hubiese deseado que fuese un pésimo escritor yo los mayores elogios los recibido de Francia de Alemania de Estados Unidos de Canadá qué sé yo de 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 países este de ex países soviéticos como Polonia donde hay gran cine hay gran se parecen mucho a nosotros los polacos qué cosa extraña son muy neuróticos como nosotros son muy descontentos y ha producido grandes grandes creadores grandes de verdad que sí cuanto más lejos mejor el ideal sería hacer una exposición en la luna pero por el momento es impraticable sábado usted ya usó aquí varias veces la expresión apocalipsis para hablar del siglo XX y usted citó su caso personal participando de las pesquisas de uranio y átomo que acabaron motivando los grandes arsenales nucleares pero hoy por el apocalipsis por el apocalipsis nuclear puede suceder en cualquier momento porque entre otras cosas los hombres de ciencia son amorales a cualquiera a cualquiera de ellos le encantaría ser el primero en producir el apocalipsis nuclear la ciencia es amoral no es inmoral es amoral está fuera un teorema el teorema de Pitágora no es inmoral ni es feo ni es desagrable es cierto y punto el apocalipsis nuclear lo estamos teniendo ya y además está vinculado con el desarrollo de la ciencia que es enorme que ha producido esto que los enciclopedistas llamaban el progreso lindo progreso que según los cálculos de los especialistas el planeta físicamente hablando aún sin bomba atómica puede tener 40, 50 años de vida la polución bueno San Pablo usted lo ve en Buenos Aires lo mismo está matando a todos este en cuanto al apocalipsis puede haber también la bomba atómica yo realmente asistí y estaba en Estados Unidos cuando yo había tenido compañeros míos en el instituto de Curie que participaron en eso fue un acto de amoralidad típica de la ciencia siempre que Oppenheimer era diferente no lo fue lo único fue Schillard un judío húngaro que se retiró de la física para siempre se hizo biólogo pero volviendo al otro tema que usted me planteaba el racial ya dije desde el comienzo que detesto toda clase de toda clase de discriminación racial religiosa este de todo tipo es profundamente repugnante yo he tenido amigos maravillosos de diferentes razas este acá ustedes tienen la suerte de tener originariamente de manera atroz como ha pasado muchas veces en la historia los norteamericanos mucho peor toda la revolución musical de nuestro tiempo es obra de los negros la música clásica terminó para siempre con los primeros últimos Ravel Prokof se terminó quien tiene su sano juicio a ver que alguien me diga que le gusta la música tonal no hay nadie que pueda decir eso en serio la gran revolución la ha producido la han producido los negros que es una raza que tiene grandes condiciones no solamente tiene un artista como Cassius Clay tiene un tipo de sentido del ritmo que nosotros no tenemos pero en fin eso es el largo hay razas que tienen atributos otros tienen otros atributos pero me parece que la persecución racial es la peor de todas yo podría concluir entonces que usted también acha el atentado terrorista un acto amoral como usted acabó de classificar esta corrida nuclear no es amoral es inmoral yo soy enemigo de todo terrorismo soy enemigo de toda dictadura de derecha o de izquierda porque durante yo estuve cinco años como militante de la juventud peronista no fui militante de salón hizo que los franceses llaman la gauche caviar yo fui arriesgué mi vida en la época de la dictadura de Buriburu la vida de mi mujer después la vida de mis hijos chiquitos cinco años hasta que comenzaron los procesos de Moscú ahí vi como aquel ideal que yo había tenido se derrumbaba y ahora sabemos que hubo más de 20 millones o alrededor de 20 millones desde Gorbachev ahora 20 millones de víctimas hombres importantísimos encerrados en institutos psiquiátricos o en gulags o en todo eso no hay dictaduras malas y dictaduras buenas toda dictadura conduce a la tortura no hay torturas beneficiosas todo yo por eso he vuelto al ideal anterior me convencieron mis amigos que eran buenos muchachos todavía era el resplandor romántico de la revolución rusa hace 120 años yo era estudiante pero yo estaba cerca del grupo anarquista no tirabombas no la mayor parte de ellos es verdadero santos laicos algunos también religiosos todos de sentimiento religioso por supuesto y abandoné eso porque me dijeron ven o ves en Rusia se ha instaurado el poder del proletariado el proletariado estaba constituido por un abogado llamado Lenin outro abogado llamado Trotsky este un seminarista llamado Stalin eh y todo en si de suite no bueno y trabajadores lo único que fue positivo eran los soviets los soviets era 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 el verdadero anarquismo es decir la fábrica estaba manejada por un consejo de fábrica a eso aspiramos y a eso aspiro ahora no sé si tendremos tiempo para hacerlo pero el futuro si existe es para una sociedad de pequeñas comunas federales federalizadas no hay otra solución por favor más yo Eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor mencionou que a sua primeira novela, O Túnel, havia sido publicada pela editora Sur, onde se reunia um grupo de escritores, a Vitória Ocampo, o Jorge Luiz Borges, Adolfo Biocaçares. Quais as suas relações com esse grupo de escritores, em especial com o Jorge Luiz Borges, com o qual o senhor, inclusive, chegou a publicar um livro de conversação? Sim, é um livro de diálogos. Estuvimos distanciados por motivos políticos. Ele era políticamente muito reacionário, não é um juiz de valor por literário. Eu era um garoto, tinha 15 anos menos que ele, e como todos os garotos jovens, eu estive na revista, meu primeiro artículo se publicou na revista Sur, me o levou um ex-profesor de literatura, que era membro do Conselho, e eu me fiz muito amigo deles, fui muito amigo de Borges e de Casares, de todo o grupo, Bianco, que era um grande escritor, muito modesto, que agora vão publicar seus livros, era o grupo importante. Sur foi uma revista histórica. Ali se publicou desde... desde... homens que colaboraram com os alemães, como... como se chamava este amigo de Victoria... não era um tipo, não era um tipo, não acho que foi um partido das torturas, mas foi um colaboracionista. Até comunistas como Waldo Frank, até anarquistas, ou cercanos ao anarquismo, Herbert Reed, Sir Herbert Reed, que eu sempre o chamé, lhe disse uma vez que estávamos falando, eu disse, você é o anarquista de sua majestade, Sir Herbert Reed. Isso é muito inglês. Luz Montfort, gran anarquista, gran cabeça, e também publicou em Sur. Todo o mundo publicou em Sur. Sur estava aberto a todas as corrientes. Isso tem que dizer no honor de Victoria Ocampo. O que acai a revista brevemente era José Bianco. Mas ela era a que estava por encima de tudo. Esa revista reuniu o melhor, seguramente, a mim parecia um milagro publicar em Sur sendo um muchacho. Depois, a política nos separou. Vineron as dictaduras. E... tenho... Me dá tristeza dizer isto, mas é verdade. Eu havia sido antiperonista, porque o peronismo era uma espécie de fascismo. O trajo... o trajo... o general... naquela época, o coronel Perón, que era muito admirador de Mussolini. E o fascismo é um movimento populista sempre. Cuidado, né? O mesmo nazismo era populista. Os Junquers os despreciavam. era um populista. E havia muito dinheiro, porque a Argentina, não é um mérito, havia permanecido ajena as guerras. E havia acumulado uma enorme quantidade de dinheiro. E pudo dar dinheiro a todo o mundo. Houve justiça social, não porque Perón foi um homem generoso, nem boa pessoa. Eu não o quero. Eu era antiperonista, porque... praticou o despotismo, estava rodeado de serviles, não havia liberdade, em muitos sentidos. Mas liberou... a grandes... todos os que trabalhavam no norte, nos obrajes, nos yerbatais e demais, passaram a ser pessoas, e não esclavos. Isso tem que reconhecer. Termino com o que eu vou dizer. Eu era antiperonista e celebramos a chegada da revolução antiperonista, chamada Libertadora. Al ano, eu denuncié, me trai dados feas, cientes traídos por um grande periodista, os denuncié por televisão e por radio, que se estavam torturando obreros peronistas em diferentes partes, e di nombres, apellidos e demais. A dos dias, apareceu um manifesto encabezado por Borges e dizendo que tudo isso era um infame, tudo era verdade. E de aí em mais, não nos saludamos mais com Borges. isso não impede dizer o que eu vou dizer. Foi um maestro da língua. Renovou a língua castellana como o havia feito Darío em sua época. A língua é o principal instrumento do escritor, mas também seu principal inimigo. Darío incurria na pasão verbal, se o disse nada menos que a Antonio Machado, um homem tão noble, e que o queria. Borges renovou a língua. Um homem de extraordinária inteligência, muito ingenioso, mas descreído. Ele fazia um conto sobre Heráclito, baseado em Heráclito, de outro em Parménides, que é o polo oposto, com igual maestria. Em geral, ele não creia em nada. Era um homem profundamente incrédulo. O problema de Deus, quem se pode jactar de saber que Deus não existe. Não o sabemos. Eu não o sei, pelo menos. Ele se reia comigo cada vez que eu falava disso. Dizia, Ernesto, como pode estar dizendo essas pavadas? Esas pavadas as haviam discutido gente como Platão, desde Platão até, sei eu, até Schopenhauer, até Kant, homens um pouco superiores a nós. de maneira que houve uma enemistade que durou praticamente o resto da vida. Mas de origem político. Todos somos herederos de uma renovação da língua castellana que trajo Borges, sem dúvida alguma. Se ele não acreditava em nada, por que ele liderava o manifesto peronista? Encabezava o manifesto peronista? Não, nunca. H. Peronista. H. Peronista, perdão. Ah, en isso sim creia. Sim. Ele tinha muito odio por o povo. Tenia um odio realmente asombroso, um desprezo e um odio feroz. A pergunta sua é muito justa, precisa, não? E, 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 ele não podia, não podia, não podia aceitar a pobre gente, esta que trabalhava, esta gente que moria por aí de hambre, que, ele era, ele fora da literatura, todo o demás ele parecia malo, e, em particular, ele parecia malo esta liberação, operária que havia sucedido verdadeiramente bajo Perón, tem que dizer o honor da verdade. A vulgaridade do peronismo ele criticava? Sim. Ele criticava a vulgaridade e criticava, ele era filho, era de, era aristocracia argentina. Havia uma coisa muito raigal em ele, de muito, de muito peso, e era o desprezo para o povo. O mesmo pode ser dito do Bioy Casares, que está vivo, tem 80 anos, e que era muito amigo do Borges também? Bom, ele foi, mais que amigo, foi discípulo de Borges, foi verdadeiramente discípulo de Borges. sim, mas ao menos em Bioy não é tão notorio isso, ele é muito cuidadoso com as... En cambio, Borges era muito frontal, porque desprezava profundamente o povo. E isso nos separou. Eu era filho de Burguês, meu pai era de um molino-hinero, não era aristocrata, mas era um burguês, digamos. Mas eu sempre estive com os desposseídos e seguiré estando até que me mora. Sábado, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos aqui. Ah, nós nos aburrimos. Agora há pouco, nós falamos aí sobre integração Brasil-Argentina, eu falei de economia e você falou da cultura. E no passado, tivemos aí atritos entre o Brasil e a Argentina, até conflitos militares entre os dois países. Hoje, o presidente Itamar está propondo que se ensine a língua espanhola na escola brasileira. Eu quero que você me responda o seguinte, é nessa direção que nós precisamos caminhar para uma melhor integração entre o Brasil e a Argentina? Sim, eu acho que sim, por supuesto. Eu sou inimigo do patriotecismo. Sempre tive admiração por um país, isso não o digo para a demagogia, eu tenho outros defectos, detesto a demagogia. Sempre tive admiração por Brasil, não somente literária, producido grandes escritores, mas também por muitas outras coisas, que sei eu, me gusta muito a arquitetura de colonial que trajo o colonial, que trajo o imperio, uma arquitetura maravilhosa, sempre admirado grandes poetas, Bandeira, por exemplo, digo, entre tantos, publicava em sur Bandeira, morreu já há tempo, Bandeira foi um grande, produzido grandes poetas os brasileiros, grandes escritores, a partir de Machado de Assis, que em seu gênero não era meramente costumbrista, havia um fundo de um fundo que ia mais além do costumbrismo, e acho que era, se não me lembro mal, acho que tinha uma certa amargura também, um certo escepticismo, mas depois houve uma quantidade... Por isso o senhor gostou? Por isso o senhor gostou? Por isso me gostou, porque acho que um homem que sempre está alegre, ou é um imbecil, ou é um farsante, sabe? Não se pode estar toda a vida alegre, por favor, homem, eu por menos a mim não me alegra nada da morte. Sábato, o senhor presidiu a comissão que investigou os crimes da ditadura, mas logo em seguida, logo em seguida, alguns anos depois, veio a anistia que libertou todos os criminosos da ditadura argentina. O senhor acha que hoje a nação argentina está reconciliada ou esses surtos recorrentes de violência na Argentina têm a ver com essa impunidade? Sim, isso que você me diz é um horror vergonzoso, não? nós trabalhamos na comissão nove meses em investigação dos crimes que se calculam ao redor dos 30 mil. ayer em Campinas uma mulher se me acercou chorando e me deixou uma carta sem firmar que havia sido um dos torturados. Foi um horror de os militares, não somente dos militares, se não dos militares acompanhados de alguma maneira directa ou hipócrita por o establimento da igreja. Você mira por que digo establimento, digo por razões casi comerciales e porque, ademais, eu me considero um anarco-cristiano. Eu leo com profunda emoção dos evangelios que estão cheios de frente ao viejo testamento que é duro, que é terrível, está cheio de piedade o ser humano. Hijo de Deus ou não, não sei, ignora uma enorme quantidade de coisas, mas que foi um ser sobrenatural sem dúvida alguma que transformou o mundo occidental. Pois bem, a igreja estabelecida e acho que deve ser de as peores do mundo a que temos allá, não somente apoiou aos torturadores, mas que chegou a bendecirlos. Isso é o horror. É a dizer, eu nunca he creído na igreja estabelecida. Eu creio nas iglesias, eu creio nas religiones, mentre há mártires. Quando há leones que comen aos chicos, que queres que lhe diga? Eu estou com eles, com os leones, com os leones, claro. Quero dizer, eu, se não me equivoco, me equivoco tantas vezes, que a igreja católica, eu creio que a igreja católica e se não é exatamente o fim do milenio, não se pode pedir tanta exactidade matemática, um fato tão misterioso, não quer dizer, que o primeiro de enero do ano 2000, não, mas que estamos em vísperas de uma espécie de... Ernesto? De uma espécie... de uma espécie de renovación ou de purificação como a que trajo Lutero, não que eu seja luterano. Lutero, Lutero é uma coisa e o luteranismo foi quase tão horrível como o cristianismo. O senhor acredita em Deus? Eu me considero um espírito religioso. Eu me considero um espírito religioso. Creer em Deus é uma palavra forte. Dudo muitas vezes quando morre um chiquito de hambre. San Agustín diz por aí nas confesões que ele trata de explicar. Ele era maniqueo. Eu estou muito perto do maniqueísmo. Ele explica que há dois dioses. O Deus e o demonio. Que nunca sei por que o ponen com minúscula quando é o mais activo que há. O maniqueísmo eu acho que tem uma grande verdade. se não nos explica como pode haver um Deus omnisciente, omnipotente e bondadoso e permitir que um chiquito mora de hambre. que mal ha feito. Porque, digo isto porque San Agustín nas confesões, ele foi maniqueou muitos anos, depois se arrepintiu. Dice que Deus dá liberdade absoluta a os homens para que hagan o que querem. E se são castigados é por sua própria culpa. Eu me pergunto e lhe pergunto a Rousseau, gostaria que estivesse nessa mesa redonda. Que mal pode haver feito ao mundo um chiquito de dois anos para que mora com dolores terribles ou por hambre ou por meningitis que agora está de moda na Argentina. Mire como progressamos. Ou de cólera. se necessita unha teodicea deste tamanho. Quando empiezan a aparecer, se me está saindo o aparato, tendré que hablar en portugues. Quando se, quando se, que estaba dizendo? Das crianças que morren de fome. Si, si. Sofre. Pero quando hay que escribir libros de teologia deste tamanho, eu nunca los he tragado. A terceira página, primeiro porque não sou muito inteligente, e segundo porque são todas tan sofisticadas, tan cheiras de... Porque como se pode provar, aunque se en 2000 páginas de Santo Tomás ou de quem seja, que Deus é bondadoso e permite a morte de um chiquito de hambre? Que queres que me diga? Se tem algum católico que me responda. Voltamos um pouco até... O... Você tem uma... um outro paradoxo da sua existência, vamos falar agora um pouco do homem sábado. Você tem uma vida... Como outra paradoxa, eu estou constantemente em paradoca. Vamos falar de mais um. Você encontrou, creio que aos 17 anos, a sua mulher que se chama Matilde e viveu constantemente com ela. Por outro lado, nós sabemos que o homem sábado é como... não sei onde vai parar, não siga. Era o... A nome é a fama, que é um homem que teve muitas mulheres em sua vida. Inclusive, o seu público feminino é enorme, a sua literatura penetra muito a alma feminina. Então, parece, então, que a monogamia não é a virtude que lhe agrade, não é? Não, não é isso que me agrade ou desagrada. Creo que é falso. O homem é polígamo. Pode ser... Há habido sociedades antiguas poliândricas. E eu não vejo porquê. Matilde, por exemplo, estará comigo até a minha morte. A sufrido muito, sem dúvida, e eu sou um causante. Mas Matilde é de família judia religiosa. Eu sou... Quando Matilde se escapou de sua casa, tinha 17 anos. Era menor de edade, na época de 17 anos. Ela perseguiu a polícia durante um ano. E eu vivia na clandestinidade porque estava no movimento comunista, que era perseguido por a dictadura. Matilde sempre teve um coragem enorme. Era uma chica de 17 anos. Bellíssima, inteligente, sensível. Nunca tuvo... Nunca... Nunca hablou mal de ninguém. É um dos seres mais... mais puros que conheceu em minha vida. E... bom... O que você me plantea... Eu... eu tratado de... de ser verdadeiro sempre. Detesto a hipocresia, detesto o que... Há mentiras piadosas, que uma mulher é trabalhadora, sacrificada, boa pessoa, e eu digo, que lástima que seja fea. Isso é uma porqueria, não se pode dizer essas coisas. Hablo de as grandes mentiras. Por exemplo, está lleno as iglesias, o establishment da iglesias, que comulgan, e que sei eu, e o outro dia fazem grandes negociados, têm três ou quatro mulheres secretárias, generalmente. Isso é uma porqueria. Eu acho que tem que falar abiertamente de a verdade. O homem, em geral, é polígamo. Não todos, porque a veces nos dá o cuero, como se dizem na Argentina. Como dizia Larroiçucó, creo, e se não é de ele, é ventrovato. Como dizia Larroiçucó, não sempre é casto por castidade, nem valente por valentia. Há castos que são castos não por castidade, mas por outras coisas. Não sou polígamo exagerado, não creo haver tenido... Eu tive três grandes amores que duraram anos e depois, bom, quantidade de pequenas coisas, mas sempre honoráveis, não deshonrosas. Não deshonrosas. Não veo que tenha nada de malo isso. E o que, como diria a Jesus, é que este exento esta culpa que tire a primeira pedra, né? É por isso que você diz que o casamento tem que ser firme por um lado e elástico de outro? que o casamento que o casamento que estão unidos tanto ao pai como à mãe, em meu caso entraçablemente, nos pertenecem os dois. E essa é uma das coisas tristes da poligama, tal como se pratica no Occidente, há culturas antiguas que são polígamas e que podem ter essa felicidade. A mim me gostaria muito ter um filho de alguma mulher que eu quero profundamente durante anos. E, bom, há 20 mil problemas que se planteam. Isso não por cobertura minha, mas por dolor que pode produzir a gente que quero. Mas o justo seria isso. Eu não digo poligama, se necessita muito dinheiro para ter como um sultão turco ou 200 mulheres, que era uma coisa moderada, poder ter uma coisa movente. O Lívio, por favor. Bom, eu quero perceber claramente que junto com a sua lucidez aguda sobretudo, junto com essa amargura básica, junto com o humor que ele salientou, há também um toque de romantismo abrangente, inegável na sua personalidade, que é simpático e agradável e, às vezes, até o leva a certas posturas que nós poderíamos discutir em um outro contexto. Se a arte é essencialmente subjetiva e a apreciação dela também é sujeito à discussão. Se a música acabou com Ravel e Debussy, é sujeito à discussão. Mas, de qualquer forma, eu quero pegar uma outra questão que está relacionada com essa visão romântica do mundo e que é uma questão com a qual eu concordo, essa solidão essencial do Criador. O senhor disse que o escritor é essencialmente solitário. A minha pergunta é curta. É possível comparar e quantificar a solidão do escritor com relação à solidão do pintor? São equivalentes? São distintas? Em que se parecem? Em que se diferenciam? Bom, primeiro agradeço o juízo certero sobre o romântico. É verdade. Tenho muitos defectos que não vou ser tão estúpido nem masoquista para referirmos aqui. Mas, sim, o romântico no sentido da palavra. Primeiro, o movimento romântico frente ao movimento cientificista que já trajeron os românticos filósofos alemães e os rusos. Sempre gente da periferia, não? Alemanha naquela época eram pequenas comunas, ao lado de França, não? Sempre he tratado... Quando digo solitario, não quero dizer egoísta. O arte é talvez a melhor forma de comunicarse entre os seres humanos. Não é nem o linguagem comum, não é a lógica, não é a ciência. E um pode emocionar-se em uma caverna do paleolítico, não sei. O arte é evidentemente comunitário. Eu tenho que dizer que eu sou sempre comunitário. Não escreve para si mesmo. Eu escrevo para os outros. Eu peço para os outros. É uma maneira minha de comunicar-me, de comunicar-me de maneira mais verdadeira. Não dizendo-lhe como vai, bom dia. As frases se vão sendo lugares comunes. Então, eu digo adeus. Em sua origem era uma maravilha, dizer adeus a um homem. Encomendar-lo a adeus. Agora se diz adeus como quem se diz, buenas tardes, que vai llover, esta tarde vai llover. É um lugar comum. O arte não. O arte é sagrado, nesse sentido. O arte se pode comunicar a través de as épocas. Além disso, não acho que há progresso no arte, como não há progresso no coração humano. E mal ou bem, tento ser. De maneira que não sou... Tenho muitos defeitos, alguns dos quais eu disse. Me guardo os peores, hein? Sábado. Eu queria que o senhor falasse... Me gusta la comunión, a palavra exacta. Comunicación sona eletrónica, não? Me gusta la comunión. Me gusta la amistad. Me gusta ser solidário. Certa vez, o senhor disse que o artista tinha que criar a sua família. Não no sentido de se comunicar com o seu público, mas criar a sua família artística. O senhor poderia falar dessa família, dos artistas que o tocam, daqueles em companhia dos quais o senhor gostaria de ser visto? Sim, em geral... Bom, há correntes no arte, há correntes. Em geral, por exemplo, não me interessa... Não é que não me goste. Sim, há coisas hermosas, mas não me interessa... Eu não o faria, por exemplo, não o poderia fazer. O tipo de arte geométrico, por exemplo, não me interessa. Há dois grandes movimentos eternos, no sentido humano da palavra. Há, como diria Nietzsche, o dionisíaco e o apolíneo. Já estive bastante com o apolíneo na matemática. O arte, em cambio, em mim é dionisíaco. Não sei se é bom ou mal, mas é dionisíaco. Me sale do coração, não da cabeça. E as pessoas que eu quero, embora eu não tenha vivido, eu tenha dado qualquer coisa por ser amigo de Van Gogh. Estive três vezes na tumba de Van Gogh, em Overse e Roaille. Mas tive a ideia de fazer uma vez uma espécie de misterio coreográfico com a morte de Van Gogh. Há razas de pintores. Não sei se são melhores ou piores, mas há razas. Por exemplo, eu sei que Cézanne é um grande pintor. Como não o vou saber? Mas não me sacude de maneira que me sacude Van Gogh, que me sacude... Há tantos, tantos. Seria innumerável a quantidade. Para ver, por outra parte, que não há progresso. O espírito dionisíaco está sempre. Eu me lembro da primeira vez que vi a Maria Magdalena de Donatello, em madeira pintada, no Palazzo Bargero, me parece. Casi me caigo de espaldas. Era o que se chamaria de arte ultra-actual. O arte é sempre atual. O arte é sempre atual. Mas era o expresionismo puro. Não sei porque depois eu acho que a inundação o arruinou um pouco, desgraciadamente. Mas, enfim, quero dizer, você me pergunta... Eu, como eu, não é que deteste a outros, nem que lhe neguem o que eles fazem. Não são da minha raça. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre uma coisa que... Talvez a minha pergunta até seja um pouco comprida ao contrário, um pouco longa ao contrário da dor livre. Que o senhor falasse sobre uma coisa que espanta muito os brasileiros em relação aos argentinos, que é, de certa forma, um sentimento mórbido, uma fixação. Mais do que na morte, eu diria, em cadáveres. Quer dizer, uma coisa que espantou muito aos brasileiros foi aquela briga imensa em torno do cadáver de Eva Peron, o cadáver de Peron, uma série de coisas. E eu digo um pouco longa a pergunta porque a mim me surpreendeu, ou eu tive uma revelação, a mim me surpreendia, quando eu li sobre Heróis e Tumbas, que foi escrito antes do caso que eu estou citando, mas eu li depois, quando o senhor relata, intermitentemente, não me lembro exatamente de quanto, o senhor relata a perseguição, a morte e a perseguição, já ao cadáver de Roselavage, quando ele é ferido mortalmente na guerra contra Rosas, e para não entregarem o cadáver, o corpo dele a Rosas, porque Rosas certamente ia decapitá-lo e cravar a cabeça dele na praça de armas de Buenos Aires, para não entregá-lo, os seus lanceiros vão com ele em direção ao Paraguai, ele amarrado no cavalo e apodrecendo. A Bolívia. Chega um momento em que o cheiro e a decomposição é tanto que não dá para ele seguir em viagem. Então eles param à beira do rio e um, não me lembro se era como se diria hoje um tenente, um ajudante de ordens ou algo parecido, se encarrega de arrancar-lhe o coração, e de carná-lo, como se diz no Rio Grande do Sul, descarná-lo e jogá-lo no rio, para não entregá-lo a Rosas, e daí vão em direção a Bolívia, como o senhor diz, eu confundi com o Paraguai. Isso a mim explicou um pouco, de repente... Guardando o coração. Exatamente, tirou o coração para ele e guardou o coração. Guardando o coração, mira a cabeça. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Para mim foi uma espécie de revelação quando eu li o seu livro, essas partes do seu livro em relação ao Evita Perón, Domingo Perón, etc. Sim, a Argentina é um país, em geral, por algo... A nossa música popular é o tango. O tango é, em suas melhores expressões, há baixas expressões e altíssimas expressões. Eu escrevi um ensaio sobre a metafísica do tango. O tango é uma música fundamentalmente nostálgica, vinculada com o sentimento da morte, vinculada com o sentimento da soledade. Essa é uma das grandes diferenças que temos tenido com o Brasil, e talvez por isso me subyugou sempre o Brasil. Essa alegria que he notado em tantas coisas, até o Carnaval, por exemplo, ou sobre todo o Carnaval. O Carnaval na Argentina desapareceu, e era uma coisa estúpida, triste. Desapareceu porque realmente não ia com o coração dos argentinos. Isso é certo, muito do que você diz é certo. Agora, é certo também que a morte é um fato universal. Há coisas que são nacionales e outras que são anacionales. Se muere em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo há héroes e santos e delincuentes. Não acho que há nesse sentido. É certo, essa cena que você tem narrado, e sobre a qual se fez uma... uma espécie de romance, de maneira antiga, romance da morte de Juan Lavalle, com um músico popular, é uma coisa que emociona muito. A gente sai chorando. E acho que é bom isso. Não é um defeito. Acho que seria um defeito ser indiferente a morte de um héroe. Eu não sou unitario, ele era unitario, nem sou rosista, tampouco. Há héroes sempre dos dois lados. O homem é muito complexo, não? Mas a morte de um héroe que havia combatido em 105 combates por a liberdade do continente, naquela época o continente era um, se ia a San Martín Cruz de Los Ángeles para liberar a Chile, e ia ao Perú para liberar a Perú. Bolívar, e se la da outra mitad. Havia um sentimento americanista que ojalá o tivéssemos hoje. Creo que temos que luchar por ser uma... Eu sou partidário sempre de... como anarco, como viejo anarco, e não de as grandes nacionais, mas de as pequenas comuns, federadas. Há coisas que não pode ser uma pequena comun, não pode ser um ferrocarril. Mas, sim, o resto das coisas, sim. Eu creio muito, além das vantagens da diversidade, que monótono seria que todos falamos castellano, todos português. É tão lindo sentir falar a uma mulher linda, por exemplo, em português. Se é feia, já a coisa cambia, não. Sábado. É dizer que, se o que você diz é certo, há uma tendência, que se vê no tango, porque é uma expressão popular, e, portanto, muito autêntica. sempre se fala da mulher que o abandonou, sempre se fala de... há uma letra, uma frase de tango que diz, onde estava Deus quando te fuiste. é uma canção, o tango, a diferença da música brasileira, que está cheia de vida, há algo de... Efectivamente. Há algo de... de vicino à morte e à soledade. Também em seus livros, não? Em seus livros também existem... Sim, claro, sou argentino, não sou brasileiro. Sábado. O mundo também o conhece pelo relatório que leva o seu nome, no momento em que houve aquela resistência pelos direitos humanos na Argentina na época da ditadura militar. Eu gostaria que você dissesse o seguinte, na sua avaliação, o que foi pior para a Argentina? Aquelas pessoas que desapareceram ou o desastre da Guerra das Malvinas? Mire, várias coisas. Primeiro, eu sou muito conhecido antes... no mundo, tenho traduções a 32 línguas, incluindo línguas tão raras como o albanês. Eu sou conhecido muito antes disso. Agora, o que deu uma notoriedade... que sei eu... trágica foi o horror cometido por os militares e o informe nunca mais. Isso se traduco em muitas lenguas. Isso foi um horror. Todos sufrimos e todos os 9 membros da Comissão que trabalhamos... não que estou dizendo, os 11 membros da Comissão que trabalhamos 9 meses nisso, não fomos mais a mesma pessoa que antes. Foi, no que se... no aforismo dos clássicos, um descenso aos infiernos. Ainda em Campinas me encontrei com uma mulher, agora é uma mulher grande, que chorava quando me viu. isso foi para nós uma coisa muito grave e muito decisiva. E o informe não foi inútil. Os dois últimos conatos de golpe militar fracassaram porque se hizo conciência nacional. Foi leído por milhões de pessoas esse informe. Uds habrão visto por televisão, esses conatos de caras pintadas, tipos com ametralladora aí em frente, mulheres com a pança assim, ou com um chiquito em braço, insultando-los, chamando-los cobardes. E não pudo prosperar o golpe militar. Porque não há golpes militares e não há um mínimo de consciência nacional que nos apoie. Mas que foi útil. Eu sufrí muito quando houve a lei, se votou... se votou a lei de obediencia debida, virtude da qual um militar subalterno pode... deve fazer o que lhe ordene o superior. Isso não é certo, isso é uma grande falacia. Há em San Martín, que foi um libertador de verdade, um homem que morreu em Europa, só e abandonado. Eu estava na casa do em Boulogne-sur-Mer. Ele era acostumbrado a sentar-se mirando hacia América. Ele liberou Chile, ele liberou Perú. Um homem austero, que levava em sua catre de campaña nas vidas paralelas, que leia em latín. De que estava falando? De obediencia debida. De obediencia debida. Esa é uma grande... mais que falacia, é um sofismo. Em todos os códigos militares, em sério, e sobre todo em San Martín, a ordem era tratar com respeito ao prisioneiro, jamais castigá-lo, a cara ao revés. Mas então, o que é que fez os militares argentinos mudarem essa postura, esse exemplo dado pelo San Martín e tratar os prisioneiros da forma deshumanas, como o mundo todo acompanhou? Porque o mundo, em geral, a ido sendo cada vez mais desalmado. Fíjese, depois da experiência nazi, e boa parte dos oficiales argentinos são nazis abertos ou encubiertos. Então, depois disso, se diz, país sudamericano, país salvaje. Aí vamos. A maior quantidade de genios em proporção de genios na ciência e na filosofia han salido de Alemanha. Olha o que produjo. O homem, essencialmente, bom, que eu ia dizer, essencialmente, é malo e seria falso. A frase exacta, como tantas frases ilustres ha dicho Dostoyevsky, Deus e o demonio se disputan o alma do homem e o território desse combate é o coração do homem. Assim que isso é eterno. Não me enorgulleço, ao contrário, constantemente criticado, o horror produzido. Mas, o homem é assim. O homem é assim. Tem que aceitar como é. É tão velho como é. Por isso, a Iglesia Estés diz que não há nada novo sob o sol. Se refere ao coração do homem. Quer dizer que, portanto, o senhor acha que isso foi um mal maior do que a Guerra das Malvinas? A Guerra das Malvinas foi... As Malvinas são argentinas. Foi invadido por Inglaterra. A condição tradicional de Inglaterra, esta democracia chamada Inglaterra, é invadir povos indefensos. Há 135, ou 140 anos, considerou que era estratégicamente uma boa posição das Islas Malvinas, e invadiram. Trajeron homens para trabalhar allá. As Islas Malvinas são argentinas. Eu não sou patrioteiro, nada disso. Eu acho que o homem é universal. Mas não me gosta da injustiça e muito menos da hipocresia britânica. Todos muito corretos, muito gentilmente, mas de noite, o Duque de Gloucester, ou como se chamara, era o Jack destripador. Então, que não me venha com essas tonterias, homem. Hablando da elegancia e da flema britânica. Que flema britânica? Isso aparece com a reina Victoria, quando a redondeado seu imperio, depois de haver feito as atrocidades mais grandes no mundo inteiro. E então, o bom inglês, se senta ao lado do fogão da estufa, a ler o Times. E é um homem respeitável. Em um clube, onde, ademais, não podem entrar mulheres. Que lindo exemplo, né? Ele está cheio de mulheres. É a única coisa que alegra ao homem. O senhor chegou a ser indicado algumas vezes para o prêmio Nobel de literatura. O senhor gostaria de ganhar o prêmio Nobel? Para ser francos, esse dinerinho não me vendaria mal. Mas é o único mérito que tem. Não se lhe dá a Proust, não se lhe dá a Joyce, não se lhe dá a Camus, a Camus sim, se lhe dieron. Não se lhe dá a... Borges. Não se lhe dá a... Essa... Cantidade. Há uma lista como de 20 eminentes escritores que não o recebieron. Não falemos do pobre Malcolm Lorry que morreu na escuridade absoluta, né? A Borges também não se lhe dá. Também foi citado, e era sempre citado. A mim já me han citado umas 11 ou 12 vezes, o que nunca me lo van a dar. Por quê? Porque sim, já se vê que é uma... se é convertido em um hábito em Estocolmo, né? Mas... o único que eu lamento, sim, esse dinheiro não me vendia mal. A mitad era para o hospital de niños, que está... hecha uma ruina. E me quedaria com uma parte, bom, como para viver o resto de minha vida. Eu vivi em uma casa, alguns locais, vieja, muito vieja. E vivíamos bem. Com a consciência, mais ou menos, tranquila. Nadie, nenhum ser humano pode viver com a consciência tranquila. mas não temos roubado, não temos roubado dineros públicos. Um hijo meu foi ministro, outro foi diretor de um canal de televisão. Podia estar cheio de dólares. E não é assim. Viven muito modestamente. Sábato, o senhor se definiu como um artista, e o senhor tem uma grande militância política. Agora, o senhor não fez uma literatura, especialmente não é uma literatura engajada, o senhor não fez a sua obra... Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Não a literatura política. Ela fala que seja da literatura política. Não pensar que seja grande literatura. Ela realizou não Mediterrânea não! A política é tão transitoria. A grande literatura se ocupa do coração do homem. Se ocupa dos grandes problemas existenciales, com perdão desta grandiosa palavra. É a dizer, o bem, o mal, a morte, a soledade. Isso é a grande literatura. Não sei se eu lhe alcançado, mas é o que eu pretendo fazer. No conjunto da sua atividade... A literatura política é inferior. Não falamos nada da literatura apologética. É a dizer, um tipo que escreve livros como fazem as iglesias, os livros edificantes. Não crea uma literatura edificante como havia na União Soviética. Havia que escrever sobre títulos, por exemplo, como não me lembro bem, mas que poderia ser tractorista e, por exemplo, poeta. Não me lembro bem, não me lembro bem, não me lembro bem. Eu acho que o escritor tem que escrever o que sente, que geralmente é uma mistura de mal e de bem, de terrible e de beleza. E não preocupar-se de nenhuma coisa que tenha que ver com a política, que é tão, tão, tão transitoria. Para quê? Para isso está a política, ademais. Você pode ser um escritor importante e, ao ser política, estar no partido A, B ou C. Isso não me oponho. Eu sempre participo na vida política, na medida em que poderia ser útil. Mas não como membro de um partido. Eu não quero... Não, os partidos não me gostam. Prefiro trabalhar por minha conta. Ao longo da sua atividade como escritor, o senhor publicou três grandes obras e sempre com um intervalo muito grande de tempo entre cada uma delas. Eu gostaria de perguntar, já que o senhor sempre menciona que o senhor rasgou vários livros e vários livros o senhor chegou a não publicar. Que história o senhor gostaria de ter escrito e que o senhor não escreveu? Se o senhor tivesse condições hoje de escrever um romance, o senhor gostaria de abordar? Que tema ou história? Mire, repetiria o mesmo. O que você faz, primeiro, eu não acredito na quantidade, na arte. Cervantes, que viu o Quijote e quase parou de contar. Antes que viu o Inferno e quase parou de contar. Há industriais, sobretudo na época, industriais da literatura, que fabricam um livro cada seis meses, com computadoras, marketing, todo esse tipo de coisas. Às vezes por na rua me perguntam, o que é que ler? Digo, é que ler primeiro o que a um o apasione. Nada que se haga sem pasão vale a pena. Segundo, não lea novedades. Espere dez anos. Se os livros resistem mais de dez anos, léalo. Então, quantos livros? E para que? Eu disse tudo o que tinha que dizer nesses três livros. Mas, eros e tumbas, não o que me porque Matilde se enfermou de pena. E eu por Matilde hago qualquer coisa. Agora, me hubiera arrepentido de não escrever esse livro. Mas, eu sou muito autodestrutivo. Uma vez, um periodista alemão, acho que era de Zeit, me perguntou a que horas eu escrevia. Digo, por que não me pergunte em que anos eu escrevo? Agora, o senhor, nós falamos um pouco, o senhor disse que a política o afastou de Jorge Luiz Borges, mas a cegueira o aproximou. Ou seja, o senhor, como ele, ficou com problemas de visão, não pode ler nem escrever. O senhor disse que há mais ou menos 15 anos não pode ler nem escrever. E o Borges, quando não podia ler nem escrever, tinha alguém que lhe ditava, ou que lhe lia o que me interessava, e alguém que escrevia o que ele ditava. O senhor prefere, já que não pode ler nem escrever por conta própria, prefere não ouvir nem ditar nada para alguém? Mire, eu havia quedado com a nostalgia da pintura. Toda a vida. Eu lhe disse a Matilde, vou morir com a nostalgia da pintura. Porque eu creia que havia que fazer uma coisa e fazer uma coisa em sério, e colocar toda a força em uma só direção. Não sou o único escritor que tem pintado. Há havido três ou quatro grandes que têm feito o mesmo. De maneira que não é. Mas quando se me detectou a enfermidade da vista, o humor vítreo que se derrubou, que é irreversível, e as leisões na retina, o gran amigo meu, o gran oculista, me disse, bueno, terminou a literatura e a leitura. Bom, não sirvo para dictar. Não sirvo. Borges tinha uma memória portentosa. Borges podia recitar poemas durante horas. E ele podia fazer isso. Mas ele fazia contos cortos. Uma novela é distinta. Eu não escreve contos cortos, mas nunca os publico. E a poesia, sim, a poesia. Eu me lembro quando éramos amigos, íamos caminhando por Buenos Aires, me recitava poemas, interminablemente. Que memória portentosa que tinha. Mas eu não posso fazer isso. E quando terminou Eros e Tumbas, tanto considerei que era minha obra final, que não queria escrever mais, porque havia dito tudo o que eu podia dizer. Porque, como eu digo, não sou um industrial da literatura. Puse minha lápida aí. Ficou a minha própria morte. Sábato, nós estamos encerrando o nosso programa. E apenas... Eu sei que você é o dictador aqui. Mande. Sábato, nós estamos encerrando o Roda Viva de hoje. Em uma palavra. Quem foi o maior escritor argentino? O maior escritor argentino... Há habido vários grandes. Empezando por Sarmiento, que foi injusto na guerra... Foi um homem meio racista. Foi injusto na guerra do Paraguai. Um país que admiro muito por seu coragem. Que Brasil e Argentina, Uruguai não contavam que era um pequeno país. Hicieron uma atrocidade, porque aniquilaron praticamente todos os homens. Mas... O que me dizia você? O maior escritor argentino, você considera Sarmiento? Isso se sabe sempre depois de um século. Está certo. Sábato, Ernesto Sábato, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua participação conosco aqui no Roda Viva. Muito obrigado também aos jornalistas, nossos convidados. O nosso agradecimento especial ao Instituto Cultural Brasil-Argentino aqui de São Paulo, pela sua atenção. E o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 11 horas da noite. Muito obrigado, uma boa semana e até a segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.